Senhor Presidente, senhores vereadores, a quem nos acompanha através da TVL, meu boa tarde, boa tarde ao plenário, às lideranças comunitárias que nos acompanham, vereador Beck, que nos dão força e energia para trabalhar e trabalhar muito em favor de nossa cidade. Eu queria dizer ao vereador Adriano, que apresentou aqui algumas reivindicações de algumas vias que passam pelo processo de pavimentação. Por um importante avanço do poder público municipal e poder levar dignidade às pessoas que residem na rua Johann Hall, Sherman Bartel, Bernardo Schadmantel, entre outras, vereador Adriano Pereira. E Vossa Excelência faz com maestria o papel também de vereador, que é de fiscalizar as ações do Executivo. A qual eu agradeço, mas também quero reforçar aqui que a preocupação de Vossa Excelência pertinente com a nossa cidade certamente é a preocupação do prefeito Napoleão e do seu secretariado com as ações de governo em benefício de nossa cidade. A rua Herman Bartel, em específico, passa pelo processo de pavimentação, Vossa Excelência ainda acompanhou nessa data, está lá sendo pavimentada. Restam apenas 150 metros de um dos lados da via para ser concluída essa importante obra e certamente vai levar grandes avanços para aquela região e a população passa também a ser atendida dessa forma pelo poder público, pelo prefeito Napoleão. O vereador Ivanatos tratou aqui do prêmio de Natal, do frango, da ave ou de outras formas que o prefeito Napoleão e os demais prefeitos sempre realizaram ao final do ano como um prêmio. Um prêmio aos servidores públicos municipais que dedicam sua vida, dedicam sua alma, o seu dia a dia, a sua energia em atender a nossa cidade. Mas eu quero dizer que também os servidores têm o conhecimento e a capacidade de poder entender esse momento difícil que vive a nação e principalmente os municípios de nosso país. É uma ação de responsabilidade, vereador Fábio Fiedler, do secretário Alexandre Gonçalves, do secretário Paulo Costa e do conselho gestor, que se preocupa com a situação financeira para poder garantir que o nosso município continue avançando nas políticas públicas de atendimento às necessidades de nossos munícipes, mas também que continue zelando para que o salário dos servidores esteja em dia, vereador Becker, na conta dos servidores, que são a peça e a mola fundamental de atuação do nosso governo no atendimento e na busca de soluções às necessidades dos nossos munícipes. Transporte coletivo, vereador Jefferson Forge, com excelência que faz muito bem o papel de oposição, abrilhanta a nossa Câmara com a sua forma e o seu jeito de fazer o debate político, que é salutar democrático importante na construção de uma sociedade mais justa e fraterna, e na qual tenho grande admiração, mas alguns pontos são importantes a gente fazer o levantamento e a apresentação na tribuna dessa casa. Primeiro, é importante relembrar que a lei das intervenções, nas concessões, a lei 8987 de 1995, ela estipula as etapas das intervenções. Isso é importante deixar claro para quem está em casa. A intervenção passa por etapas. E é a intervenção o método mais doloroso da ação do poder público em poder atender as demandas da sociedade, da nossa comunidade. Então as etapas, conforme regidas por lei, ela passa inicialmente pela intervenção, que poderia ser em Blumenau de até 90 dias. Foi de 30 dias, ou quase 30 dias, porém é importante falar que quanto mais ágil, quanto mais rápida, quanto mais segura e menos traumática for, melhor é para a cidade e para a nossa população, vereador Mário Íldebra. Porque a intervenção não tem o objetivo de ficar administrando a empresa, a concessionária, ao longo do seu contrato. Pelo contrário. O objetivo da intervenção é coletar as informações e ter o raio-x da situação, para que possa, sim, fazer os encaminhamentos severos, se forem necessários, duros, se forem necessários. Porém, zelando sempre pelo interesse público, pelo interesse comunitário, pelo interesse da sociedade, pelo interesse dos trabalhadores do sistema, e também pelo interesse dos trabalhadores que utilizam o sistema para chegar das suas casas ao trabalho no dia a dia. Concedo, com toda certeza, uma parte ao vereador Ivan Nats. Ouvimos em a parte o vereador Ivan Nats. Vereador Robinho, noto agora que a liderança do governo começa a ser exercida da forma que tem que ser de verdade. O que nós esperamos é o relatório, né? Terminou a intervenção, e daí? Botaram a cola no meio das pernas, vazaram? Então, nós estamos esperando a prestação de contas da intervenção. Porque intervenção por intervenção, aí não serviu para nada. Mas tenho certeza que a vossa excelência vai trazer a resposta do governo com relação ao resultado da intervenção. Porque até agora só teve intervenção. Resultado não teve nenhum. Obrigado pela oportunidade que a vossa excelência me dá. Senhor do Ivan Nats, é uma grande oportunidade de fazer o debate com a vossa excelência, um debate sempre de elevado nível, de elevado conhecimento técnico e político, que com certeza traz ganhos para essa casa, para esse parlamento. Mas eu vinha falando das etapas que a Lei 8.9 e 8.795 trata da questão das intervenções. Falei da primeira, que é da necessidade de fazer a intervenção, está dentro da empresa, conhecendo a realidade financeira, econômica, operacional, e que tem que ser realizada de forma rápida para poder trazer menos trauma possível para a sociedade, que depende do transporte coletivo e também dos trabalhadores. Mas a segunda etapa, vereador Ivan Nats, vem essa que vossa excelência comentou numa parte, que é a etapa de preparar o relatório sobre essa intervenção. A intervenção foi feita, os dados foram coletados, e agora o poder público passa para a fase seguinte, que é a fase de fazer o relatório final, e que deve ter o mesmo prazo, de até 90 dias, segundo a legislação, para apresentação de relatório, mas eu tenho certeza que o presidente CETEB, o Carlos Lange, assim como os interventores, já tem dados suficientes para poder, o mais breve possível, fazer as abordagens necessárias, para poder fazer os encaminhamentos necessários, para que a nossa população e os trabalhadores do sistema não continuem sendo prejudicados com as situações que ocorreram ao longo dos últimos anos. Mas a intervenção também, quando ocorreu, vereador Jefferson Forst, na verdade, na contestação dos dados, ela ocorreu num momento de paralisação do transporte, e que faltavam 700 mil reais no caixa para pagar o salário dos trabalhadores do transporte coletivo. Então, na verdade, esses dados são importantes para a sociedade ter conhecimento de que, quando o interventor assumiu, existia uma dívida de 700 mil reais. E o interventor, a intervenção, o presidente CETEB, o prefeito Napoleão, tiveram a coragem, o compromisso necessário para que a nossa população não fosse prejudicada, mais uma vez. Concedo a parte ao vereador Adriano Pereira. Ouvimos, em a parte, o vereador Adriano Pereira. Vereador Robinho, quero cumprimentá-lo na fala em que a V. Exª reconhece a nossa luta, o nosso trabalho em prol de várias comunidades e bairros da nossa cidade, em ruas como Iona Radles, no Paço Manso, que também espera que esse ano ainda seja possível a conclusão, a Rua Hermão Barto, que se aproxima aí da conclusão, que desde 2013 estamos acompanhando, junto com a comissão de moradores daquela rua, com a Associação de Moradores, em vários momentos, reuniões, manifestações, importantes tratativas. E dizer da importância da parceria também do governo federal com a cidade de Blumenau. Estamos recebendo hoje, inclusive, aqui o convite da Prefeitura Municipal para, no próximo domingo, às 10 horas, lá na Rua Saxônia, a assinatura da Hora de Serviço de Pavimentação Asfalto da Rua Leopoldo Kostner. É mais uma rua que recebe emenda, no valor de 600 mil reais do deputado federal Décio Lima, que junto com as outras duas que recentemente já receberam, Rua Rodolfo Frotner e Paulo Erma Rosenwasser, que já iniciam agora, este mês, mais tardar em janeiro, também na região da Grande Velha, são obras importantes que estão se somando às obras do município de Blumenau com o apoio do governo federal. E o empenho do nosso deputado Décio Lima, que tem sido parceiro da cidade a todo momento. Vereador Adriano Pereira, obrigado pela contribuição. Certamente, o deputado Décio Lima é um dos poucos deputados que ajudam a nossa cidade. A gente tem que fazer esse reconhecimento. O prefeito Napoleão certamente reconhece a dedicação do deputado Décio Lima e que realmente possa continuar contribuindo com a nossa cidade. Vereador Robinho, mais dois minutos para a sua conclusão. Obrigado, senhor presidente. Então, nós temos agora o período pós-intervenção que vai traçar os rumos futuros de atuação do Poder Público Municipal no sentido de evitar desgastes maiores para a nossa população. São períodos difíceis, senhores. Certamente são períodos difíceis. Mas eu preciso reconhecer a coragem, a determinação, o compromisso com a cidade, o compromisso com os trabalhadores do prefeito Napoleão e do presidente do CETEB, Carlos Lange. Que de forma proativa, que de forma emocionante puderam realmente fazer intervenção. Volto a falar, no momento mais duro de uma administração é fazer intervenção. E não existia registro em nossa cidade de intervenções, mas pensando no bem comum, pensando no nosso povo, na nossa gente, é que essa intervenção foi necessária. E tenho certeza, tenho certeza, trará os resultados necessários para evitarmos problemas futuros. E essa casa, esse parlamento fará, após a apresentação dos relatórios, o debate, os encaminhamentos, e vai auxiliar, vai de mãos dadas com o Executivo Municipal, auxiliar na solução desse problema, para que a nossa cidade possa continuar atendendo o nosso povo e as suas necessidades e as suas demandas da maneira que deve tratar e atender. Era isso, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado.